Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Flipax na área. Pessoal, vamos aqui criar uma farm automática de trigo. Bom, aqui vamos pegar terra. Tá ok, tá ok. Vou precisar de pedra, ou qualquer uma que você quiser, né? Agora vamos pegar balde de água. Balde de água. É, tá, ok. Vamos construir, né? Aqui. Ah, verdade. Desculpa aqui pela propaganda, que mesmo estando sem Wi-Fi aqui, né? Mesmo desligando o Wi-Fi, não... Continua, não sei porquê. O que não faz muito sentido, né? Nenhum sentido, na verdade. Será que vamos fazer assim, ou outro tipo? Ok, vamos fazer outro tipo. Vamos pegar aqui. Acho que é oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 doze. Um, dois, três, former. Um, dois, três, quatro, doze, 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 sete, sete, sete. Dez, deze, sei, sete, 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 sete. Deze, sete, 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 sete... Não é verdade, mas eu quero bem lembrar. A água, uma flecha de água, sim, pode regar até quatro. Ou seja, mais quatro que ela passa. Bom E se você fazer uma conta 4 vezes 8 dá 32 Então vai fazer 32 Se você fazer 2 vezes 8 aqui Vai conseguir fazer Esqueci o nome 32 Não, 64 na verdade Cada um lá daqui, 1,64 Então vamos tentar aqui Fazer uma coisa Dei conta aqui 1, 2 1, 2, 3 2, 4 6 7, 8 8 né Eu sei a gente aqui mesmo Desculpa pela propaganda Realmente o wifi está desligado Mas por algum motivo Ainda vem propaganda E é bizarro Tipo, está sem bateria Como é que isso acontece Vamos colocar aqui né Coisa de trigo Opa Aqui ó Tem um rancê Tá molhadinho já Esse aqui vai dar bastante trigo Vai usar bastante semente E vai dar bastante trigo Já está até crescendo um pouquinho Aqui ó Opa Aqui 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 E deu Ah Estou esquecendo Estou aqui E vai Daí tem 8 Leite Deixa eu ver uma coisa Ah vai pra aqui Deixa eu colocar aqui Vai ficar molhando né Deixa eu molhar agora Aposto que quando terminar Já vai dar tudo isso aqui Certinho Tudo trigo Essa parte aqui Está bem mais bonita Né Brancou Agora vamos fazer Messa coisa aqui Né Deixa eu ir deixando um pouquinho Vou arrumando Vou deixar um pouquinho Maldadinho já Vamos lá Vamos lá Bom, acho que vai cair aqui, né? Ok, tudo aqui. Vamos lá. 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 Já tá assim por causa da luz do sol Aqui, vamos pegar aqui Aqui, vamos continuar E agora, vou colocar o azul aqui Só pra aqui não usar um pouco de terra, né? Pra aqui não tiver muita Quatro Só daqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito Quatro, cinco, seis, sete, oito 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 no peso Agora está bem melhor Agora está sempre de Aqui Quero se os bichos Quatro vão ter a pele Eles nunca vão ter uma cita Não vai ficar mais de noite Um momento Um momento Um momento Um momento Um momento Um momento Fica também mais bonito, né? Deu bem melhor, pra ficar um pouco mais claro. E também dá pra ver melhor, né? 7%. Bom. Eu acumulei bastante pedras e coisinha de tipo fazer isso, tá? E aí veio aqui, ó. E deu. Começando. Gostou até que se quiser, destrói essa parte aqui de baixo, ó. Opa. E destrói isso aqui, ó. E destrói isso aqui também de baixo, ó. Vai começar muita. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Espero que dê certo Opa Agora eu vou colocar o pistão Acho que o pistão tem que começar mais aqui Vamos ver se vai ter certo Por que por O que é que tem? Até aqui Ah, é verdade Esqueci É verdade Bom, mais dois terminos, né, pessoal?